E agora nesse momento ao vivo na lente do portal CM7 Brasil, você está acompanhando agora nas imagens ao vivo, nós estamos nesse momento aqui na porta de entrada da delegacia especializada em homicídio de sequestro, onde segundo informações que recebemos aqui no local, dão conta de que mais cedo, há poucas horas atrás, deu entrada aqui aquele meliante, o suposto meliante que tenha assassinado, que tenha atirado, que tenha dado um disparo de arma de fogo exatamente naquele gari, no gari que foi executado com um tiro no peito lá no bairro do Japiim. Aqui na delegacia de homicídio de sequestro, gente, eu estou aqui na porta de entrada, já tentamos de todas as maneiras, já dancei aqui o espírito do Alelé para tentar conseguir uma informação, mas a lei do silêncio por parte das autoridades é muito grande, parece que esse assunto vai ser divulgado só amanhã e hoje ninguém pode saber de nada. Eu continuo aqui na porta de entrada da delegacia de homicídio de sequestro, gente, estou aguardando aqui uma resposta, vindo porque a gente recebeu as informações que quem fez a prisão foi o delegado Ricardo Cunha, com toda a equipe aqui da Boa Polícia Civil, mas a gente não conseguiu entender o porquê que hoje essa informação não pode vazar, porque ele é um suspeito, ele foi preso em qual bairro? Como é que esse homem é? A gente tem um pedaço, um trecho aqui, de uma imagem que mostra exatamente o exato momento em que esse homem dá entrada aqui na delegacia, mas é um vídeo muito curto, mas já se confirma que ele é o principal suspeito de ter matado aí o gari. Olha só o momento que ele chega aqui na delegacia, gente, esse vagabundo, esse pilantra que você acompanha nas imagens, vai dando entrada aqui na delegacia de homicídio de sequestro, como você acompanha agora nesse vídeo, que a nossa equipe de reportagem mostra pra você exclusivamente, aqui ao lado de dentro. A gente está tentando mais uma vez, mostra mais uma vez, Tássio. Eu estou aqui aguardando, gente, uma resposta, porque a nossa equipe de reportagem, com o trabalho e o dever de jornalismo, de passar informação, de levar pra você os detalhes do que acontece na cidade, queremos uma resposta, né, saber o porquê, como foi que tudo isso aconteceu, qual o bairro que esse suspeito principal de ter atirado aí, exatamente nesse gari, no gari que não tinha envolvimento com nada, que estava exatamente trabalhando quando recebeu o disparo de arma de fogo no peito, 25 anos de idade, um menino novo, jovem, a qual levou esse tiro, né, fatal no peito. Agora, detalhe, segundo informações, o nome desse gari, é o Aldenir Rodrigues, de 25 anos de idade, o Aldenir, gente, ele trabalhava há um bom tempo, né, como gari, fazia um trabalho maravilhoso, não tinha envolvimento com nada de errado, nem vício esse menino tinha, não tinha nenhum tipo de vícios, mas essa situação aconteceu, e aconteceu de uma maneira muito, muito brutal. Ele que se assustou com o assalto que acontecia na rua S6, com a rua Natal, no bairro do Japií, foi ali naquele momento de terror, que ele assustou ali, né, com aquele assalto, vindo uma venezuelana sendo assaltada, ele gritou, e no momento que ele gritou, foi aí que esse assaltante, um meliante, que eu mostrei pra vocês agora há pouco, acabou dando um disparo de arma de fogo, exatamente no peito de Aldenir. Aldenir caiu no chão, suspirando os seus últimos minutos, com muita dificuldade, e segundo informações das pessoas que moram no lugar, e que eu consegui conversar, eles disseram que conseguiram colocar o Aldenir dentro de um carro de um casal de moradores que moram na rua S6, com a rua Natal, e aí levaram rapidamente para o hospital, 28 de agosto, mas a triste notícia veio em seguida. Aldenir, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Morreu, gente, exatamente ali, dentro daquele veículo, a caminho ainda do hospital. A nossa equipe aqui ao lado de fora, né, desde cedo, tá aguardando aqui uma resposta, aguardando aqui um detalhe, né, deixa eu ver os comentários, tem muita gente perguntando, né, a gente tá aguardando aqui um detalhe que possa ajudar com essas informações. Por quem foi que matou o Aldenir? Será que foi esse homem que deu entrada aqui? Eu mostro o vídeo mais uma vez, Tássio, eu vou mostrar o vídeo mais uma vez pra quem tá em casa, aqui é o telefone aqui, né, a gente mostra aqui com esse detalhe, olha só, né, olha só, esse é o homem que foi preso. Esse homem, ele tem toda a imagem, toda a característica daquele que aparece correndo no vídeo, que aparece correndo no vídeo, que entra num carro e foge, e os policiais do homicídio de sequestro caíram em cima desse caso, justamente pra conseguir tentar capturar ele. E conseguiram capturar esse homem que é muito idêntico, é o principal suspeito de ter feito esse tipo de crime com esse cidadão do bem, esse pai de família, que inclusive eu tenho uma imagem aqui no meu telefone, eu tenho uma imagem nesse telefone aqui de denúncias que eu tenho aqui, que mostra a filha, a filha de Aldenir, lá em Benjamin Constante, onde tá o corpo dele, foi enterrado ontem, sobre o caixão do pai, com o rostinho dela encostado próximo do rosto do pai dela, olhando com um olhar de sofrimento e muita tristeza, aquele cenário, o cenário do pai que trabalhava, o cenário daquele homem que conseguia o pão de cada dia, o cenário do papai que tomava uma cerveja no quintal de casa, né, que sempre tava animado, sempre tava trabalhando, sempre tava levando uma energia positiva, e até os populares do bairro do Japim contam que conhecia já o Aldenir pela maneira que ele trabalhava ali no local, que toda noite ele fazia aquele percurso ali naquele local, toda noite o carro do lixo passava, toda noite o Aldenir juntava o lixo, colocava o lixo de várias residências em um ponto só, pra fazer ali a coleta. Dessa vez aconteceu essa triste situação, dessa vez aconteceu essa triste história, Aldenir foi morto com um tiro no peito, e a nossa equipe de reportagem foi a primeira a chegar no local, exatamente no hospital 28 de agosto, quando ele deu entrada a poucos minutos, mas conversando com populares, informaram que ele já estava morto, que ele não tinha mais vida. Aldenir é um rapaz novo, Aldenir é um homem que tinha uma vida inteira pela frente, mas acabou morrendo após levar esse tiro fatal no peito dele, onde ele não resistiu a esse ferimento e acabou indo a óbito de uma maneira muito brutal. Tem uma imagem aqui do Aldenir, né, Aldenir você consegue acompanhar, tem 25 anos de idade, ele foi enterrado na tarde de hoje em Benjamin Constante. O corpo dele, quando saiu da funerária, passou exatamente lá na empresa onde ele trabalhava, como um símbolo de homenagem para os colegas, e em seguida seguiu diretamente para Benjamin Constante, em cima de uma lancha, quando chegou na cidade o sofrimento. A família, a mãe, os familiares tão simples e pobres, né, que moram ali naquela região, onde ele saiu pra justamente chegar em Manaus e conseguir o pão, pra ele conseguir a vitória. Muita gente sai do interior, muita gente sai das comunidades, das cidades que tem ao redor de Manaus, da capital, né, pra conseguir, quando chega aqui, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir um emprego no distrito, lá tem um vale, lá tem isso, lá tem aquilo, mas essa história caiu por terra, foi igual a história de Melquisedeque, quando veio pra Manaus, conseguiu um emprego na Bemol, o assaltante foi lá e tirou a vida desse menino, tão novo, 18 anos de idade, dessa vez a história se repete com um gari. Um gari, um menino novo, 25 anos, que tinha uma amizade com todo mundo, uma tranquilidade muito grande, mas que infelizmente acabou perdendo a vida. Bom, gente, aqui na porta do homicídio e sequestro, eu fico em pé, aguardando uma resposta. Um mistério, um silêncio, geralmente um silêncio que a nossa equipe de reportagem não conhece, porque não sabemos o motivo. Será que essa mídia toda tá sendo guardada pra amanhã? Pois é, estamos aguardando aqui ao lado de fora, sabemos que o delegado, o doutor Ricardo Cunha, faz um trabalho excelente no estado do Amazonas, a frente aqui, fazendo parte aqui da homicídio e sequestro, o delegado tem dado grandes resultados. Ali vem uma viatura, passando direto, Tássio, a movimentação aqui na delegacia de homicídio e sequestro é muito grande, a gente percebe aí que a partir desse momento, a gente tem que seguir pra outros pontos da cidade de Manaus. Esse homem vai continuar preso aqui na delegacia de homicídios, e pelo visto, um resultado e uma resposta só vai ser dado a partir de amanhã. Hoje, a imprensa que trabalha à noite vai ter que engolir esse sapo no seco, porque não pode vazar nenhum tipo de informação. Nem mesmo o bairro que esse meliante foi preso, nem mesmo a zona que ele foi preso, e nem mesmo, pelo menos, o nome, ou talvez, como os policiais chegaram até ele. Excelência é muito grande. Então a gente espera que esse resultado tenha sido dado com muita excelência pra esse tanto de mídia que vai ser guardado pra amanhã. Eu agradeço a audiência de todos vocês, o carinho e o respeito a todas as autoridades, mas o Portal CM7 fica por aqui e tem que seguir pra levar informações do que acontece na cidade de Manaus. Com imagens do meu amigo e cinegrafista Tassio Pierre, aquele rapaz de todas as noites que me ajuda nas esquinas, becos e vielas com imagens exclusivas. A reportagem é de Patrick Jones, o vizinho, para o Portal ITV CM7 Brasil. Como eu sempre digo a todos vocês, Portal CM7, Manaus e o mundo cabem aqui. Obrigado. Obrigado.